Se eu não fizer exatamente o que eu descrevi antes também, não esquenta não, tá? Tranquilo. Porque isso daí não tem uma ordem assim tão rígida e tal. Ok, tá gravando. Ok? Então agora a gente vai fazer um pouco de yoga pro seu escritório. E você vai, primeira coisa, espreguiçar. Dá uma espreguiçada como se você tivesse acordado. E aí entrelaça um pouco os dedos. O polegar que tá pra fora, você vai esticar. Ó, aqui é o polegar direito. Você vai esticar pra onde o polegar tá apontando. Então expira. Inspira. Troca os dedos. Expira. Inspira. Expira. Essa troca de dedo é importante pra tua coluna poder esticar sem tensionar, tá? Depois começa a pegar um pouquinho de manga. Se você já tá mais animado, pode ir pegar as estrelas. Alonga. Mais. Aí você vai começar a fazer o movimento pra a sua coluna ter mais espaço. Aqui a gente tava alongando mais as paravertebrais e tal. Então agora você vai inspirar. Expirar. Inspirar. Expirar. O ideal é você sempre, quando voltar da expiração, agora o braço esquerdo. Inspirou. Agora o braço direito. Isso é muito bom. Porque ajuda o sistema a ficar com uma polaridade, ou se não, de uma maneira saudável. Beleza? Então, primeiro a gente esticou. Depois a gente alongou mais a região, essa parte aqui da intercostal e um pouco a paravertebral. Agora a gente, depois de pegar as mangas, alongou um pouco mais, que já tinha um pouco de calor. Fez esse movimento de expansão e retração. Então, se você já tiver um alongamento maior, você pode cruzar as pernas assim. E agora o polegar pra direita. E aí, aumentar ainda o grau de expansão. Que antes tava um pouco. Aqui você torceu. Expandiu mais. Inspirou. Aí troca. Expirou. Aumentou o grau de alongamento do exercício anterior. De uma maneira ainda bem alinhada. Agora a gente vai aumentar o grau de alongamento do outro exercício também. Expirando. Inspirando. Expirando. Inspirando. Se você quer parecer um ganso também, um pássaro rolando, pode fazer ele batendo aço. No final, se você já tem um grau de conforto suficiente, você apenas deixa com que o seu queixo enrole. As pés estão juntos, os pés estão juntos, o joelho frouxo e deixa o seu corpo pesar, pesado, pesado. Pra desenrolar abaixo do bumbum e vai desenrolando a partir do cóccix, vértebra por vértebra, até chegar no cervical. Então, estica, estica, espreguiça. Pra terminar, um pouco além da bacia, você abre as pernas, chega na roça e fica um pouquinho de cócoras pra que o seu corpo possa distensionar o cóccix, fazer com que a tua coluna toda tenha conforto. Se esse alongamento é demais, você vai indo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, pé. Depois de um tempo, isso dele só é super confortável. Ficar uns dois minutinhos aqui, assim, garante muita oxigenação na parte de baixo das pernas, que fica travada durante o nosso dia de trabalho, muito tempo sentado em mesa de escritório. Aí você terminou aqui, volta devagar, com um sorriso no rosto, tudo de mão. Tá bom? Muito bem.